Fala pessoal, meu nome é Juscelino Barroso, sou diretor da Barroso Móveis Planejados e estou nesse segmento já há 20 anos. Comecei nessa área dando continuidade ao trabalho do meu pai. Meu pai foi marceneiro, trabalhou na empresa e eu assumi a empresa, ela bem artesanal, trabalhando com portas, janelas, móveis de madeira rústica. E assim migrei para o segmento Móvel Planejado, através de consultoria e treinamento, a gente pôde ampliar o processo fabril, investindo em tecnologia, software e processos. Hoje sou grato a Anderson Hills Consultoria, que foi quem construiu comigo todo esse processo, onde pudemos, através de tecnologia, software, triplicar a nossa capacidade de fabricação. E temos hoje um projeto para, nos próximos 12 meses, estar atendendo todos os estados do Nordeste. Está aqui o nosso parque Fabril, nós temos hoje 2.400 metros de área construída, onde temos todo o processo alinhado entre produção, software e máquinas integradas com o sistema. E essa é a nossa casa, sejam todos bem-vindos! Legenda Adriana Zanotto